Bom, vamos falar da Força Tática? A Força Tática aí numa operação estratégica, né, através de uma denúncia anônima, chegou até um bar e aí chegou até esse suspeito. E o suspeito aí, segundo o policial militar, faz parte aí do PCC, gente. Faz parte do PCC aqui na nossa cidade, Mônica. Vamos acompanhar. Pode soltar. Pressão de drogas pela Força Tática. Quem traz mais informações é o policial militar, o sargento Acunha. Mônica Acunha, como é que foi essa apreensão aí de drogas? Foi através de denúncia anônima, né, onde informava que uma pessoa com apelido de Martelo, membro da facção criminosa denominada PCC, estaria em um bar realizando tráfico de droga. E o sargento, o que foi apreendido aí com o acusado? Foram apreendidos aí dentro de um golfe, na cor vermelha, 25 fraconetes de cocaína. E aí depois, em dirigência, foi até a casa do mesmo aí do acusado e onde foi encontrado mais drogas, né? Positivo. Após a localização da droga no interior do veículo aí, deslocamos até a residência do mesmo, onde foi localizado aí dentro do forno do fogão um tijolo de maconha com o peso de aproximadamente 800 gramas. Dentro do guarda-roupa, foi localizado dentro de uma sacola plástica, 55 fraconetes de cocaína, 15 papelotes acondicionados em papel alumínio de cocaína também, bem como 11 fraconetes transparentes com cocaína e um celular. Essa ocorrência, sargento, foi através de uma denúncia anônima? Positivo. O sucesso da ocorrência aí, onde a gente conseguiu retirar um traficante das ruas, foi graças à denúncia anônima. Sem problema da população, qualquer problema aí, 190 ou 181, né? Positivo. 190 ou 181 não é necessário se identificar e com certeza a denúncia será checada. Aí a ação da Força Tática, que chamou a atenção, segundo o policial falando, né? Faz parte aí do PCC, da facção criminosa PCC. A casa, né? Ostentava, porque o carro também é um carro zero quilômetro praticamente aí, um Golf, né? Vermelho, que chama a atenção. E a casa também é uma casa maravilhosa aí no bairro, que chama a atenção também de populares e também da polícia militar, né? Vai para Santa Fé. Equipamento eletrônico dentro da casa, uma casa excelente, assim. Isso chamou mais atenção aí dos policiais, né? Mas está aí a Força Tática, né? Que vai nas ações aí mais estratégicas da polícia militar e acaba apreendendo a quantidade de droga dentro do fogão. Aliás, o fogão também é muito bom, viu, gente? O fogão, dá uma olhada aí. Todo equipamento ótimo, gente. Só que dentro do fogão, o que está assando aí é outra coisa, né? Está assando um tablet de maconha, né? É, está na cadeia agora à disposição da polícia militar. E aí E aí E aí